Não me pergunte como nem porquê, mas a Rockstar resolveu lançar antecipadamente, pessoal, o trailer de GTA 6, ia sair amanhã, sai o World, a Rockstar é doidona, e vamos aqui ver o trailer de GTA 6, finalmente, galera! Isso é história sendo escrita, let's go! Rockstar é maluca, véi! Lançou antes! Caraca, velho! Pô, a vibe de GTAzão, mano, véi! Sempre música top, véi! Olha a cidade, mano! Vai City, véi! Mano, vai ser insano, véi! Olha isso, véi! Olha, olha quem está voltando! A única maneira que vamos passar por isso é por se juntar juntos, sendo uma equipe. Galera, que animal, véi! GTA 6, rapaziada! Aí está 2025! 2025, galera! Mano, que animal, véi! Que trailer da hora! Olha essa música, pô! Olha a cidade, rapaziada! Olha isso! Olha o tamanho disso, os detalhes! Gente, se tivesse tanto de NPC na rua... Velho, que bagulho da hora, mano! Que música é essa, véi? Eu acho que eu já ouvi ela em algum canto. Olha isso! É tipo... E é trailer em game aqui, aparentemente, né? Os gráficos do jogo estão lindão, véi! Está bonitão! O pessoal pegando os vazamentos como parâmetro. Olha que trailer da hora, véi! E é totalmente a vibe de GTA 6, mano! GTA, né? A franquia é GTA, véi! Puta, esse jogo vai ser histórico, mano! E confirmando o casal de protagonista e tal... As motos, ó! Os dois aí, né? Vai City, né? Mano, que da hora, véi! Que da hora, que da hora, que da hora! 2025, galera! E vai ser GTA 6 o nome! Vi gente especulando que poderia não ser GTA 6! É GTA 6 2025! E aí? Você curtiu ou não? Comenta aqui, rapaziada! GTA 6 é real! Vai demorar um pouco mais? Vai! Mas... Finalmente o trailer saiu, o Rockstar Nosso antes! E é isso! Comenta aqui embaixo a opinião de vocês! Tamo junto, galera! Um forte abraço! Valeu! Falou! E seia! E aí? E aí? Só um pouco mais!